Boa tarde Amadeu, boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Esse corredor da folia já está praticamente pronto. A gente observa aqui tudo montado já para essa grande festa que acontece amanhã a partir das 4 horas da tarde com transmissão ao vivo pela TV Cidade Verde. Inclusive nós vamos mostrar agora aqui a nossa cabine montada bem próxima à ponte estalhada recebendo os últimos retoques para essa grande transmissão que ocorre amanhã a partir das 4 horas da tarde até mesmo um pouco antes do horário que começa o desfile dos carros decorados. Bom, nós vamos estar aqui mostrando toda a beleza e a criatividade desses caminhões a alegria e a irreverência também dos foliões que vão estar na pista. A partir das 4 horas da tarde, desde a concentração lá na Marechal Castelo Branco dos caminhões até aqui na Rolopes, onde os brincantes começam a chegar, começam a se reunir nessa expectativa para assistir esse grande desfile. Durante todo o programa de hoje, Amadeu, a gente vai trazer todos os detalhes da estrutura montada para o qual, como que deve se comportar no trânsito também. Enfim, o trabalho da vigilância sanitária, fiscalizando aí o que vai ser vendido em termos de alimentação, em termos de bebida também, para garantir a segurança alimentar dos foliões. Afinal, quem vem para cá vem para se divertir, vem para brincar e não deve ter qualquer intercorrência para acabar com a sua festa. A gente tem também, todo o percurso que vai ser feito é bem parecido com o percurso do ano passado. Nós temos um mapa aí para o folião começar, então, a se preparar. Essa concentração dos caminhões começa na ponte, na altura da ponte da Freia Serafim, seguindo aí essa linha verde. Ela segue por toda a Marechal Castelo Branco, passa pela ponte estalhada, ponte também da Primavera, faz o retorno lá no cruzamento da Marechal Castelo Branco com a Duque de Caxias, onde acontece a partida dos caminhões decorados. Então, eles seguem pela Petrone Portela, passam a ponte da Primavera, fazem o percurso na rotatória do balão da universidade e, enfim, começa, então, a grande apoteose, que é o percurso aqui pela Avenida Raul Lopes, onde vai haver essa grande concentração. Ao longo de todo o programa de hoje, a gente traz todos os detalhes para você dessa grande festa que começa amanhã às 4 horas aqui na Avenida Raul Lopes. Lembrando também que há uma curiosidade. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município de Terezina tem feito uma pesquisa desde o ano passado, trazendo o perfil dos foliões, também, na verdade, o que que eles acreditam que há de melhor nesse evento, o que que falta também para melhorar toda a infraestrutura. Enfim, durante todo o programa de hoje, todos os detalhes. A Madeira com você, a gente volta em instantes. Daqui a pouco, mais informações. A Corete está lá e ela não para. Agora, nossas câmeras já estão posicionadas lá, você vai ver o curso de todos os ângulos. Vai deixando as imagens aí no ar, olha a sua movimentação, porque é o seguinte, a equipe técnica está preparada, a equipe de engenharia está preparada, a equipe de repórteres, apresentadores está preparada, a equipe de cinegrafistas está preparada, a equipe de produção está preparada, a equipe aérea com helicóptero, drone está preparada para a maior cobertura do curso nos 30 anos da Cidade Verde, amanhã, a partir de 4 da tarde.